A Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, apresenta Música Ligeira dos Países Baixos Hoje dedicaremos este programa a um cantor que sabe o que quer e como consegui-lo. Ele nasceu no sul da Holanda em 1948 e aos 20 anos se transferiu para a luminosa Amsterdã com a finalidade de tentar a sorte. Bem, a sorte lhe sorriu, porque não demorou muito, ele já se transformava no vocalista de um dos primeiros grupos holandeses conhecidos internacionalmente. Brain Box. Seu nome? O famoso Casimir Lux. Música 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 Acabamos de ouvir Let's Not Waste com Casimir Lux. Bem, mas vamos continuar a história de nosso convidado de hoje. Música Depois de alguns anos de pleno êxito com o grupo Brain Box, Casimir decidiu iniciar uma carreira como solista. Realizou vários álbuns, um deles com o guitarrista Ian Ackerman, já famoso do grupo Fox. E agora, vamos apresentar com Casimir Lux uma música do mais recente Long Play, o título Love You. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau. 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 Nesta edição de hoje tivemos Casimir Lux. Este foi mais um programa da série Música Ligeira dos Países Baixas. Uma produção da Rádio Nederland, emissora internacional holandesa. Música Ligeira dos Países Baixas